Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal dando início aqui para mais um vlog com vocês, tá gente? Sim, para a nossa hashtag, hashtag 10 produções para a cozinha, tá bom meninos? E eu já no início do vídeo já falo para vocês, convidar vocês aí a estar participando, a estar produzindo aí qualquer peça que vá para a cozinha, tá bom? E estar marcando aí o nosso arroba, tá bom? Para a gente estar compartilhando na comunidade, para assim as pessoas estarem se inspirando também no trabalho de vocês, né pessoal? Sim, porque o intuito nosso aqui, que grava conteúdo, é estar inspirando vocês. Jamais é para vocês fazerem da forma, do meu jeito. Se quiser fazer, tudo bem, mas ninguém é obrigado, tá bom meninos? Já no início já peço para vocês deixar o joinha, tá? Se vocês gostaram do vídeo, tá bom? E no final, se você não agradou vocês, vocês podem deixar o dislike também. Mas, eu acredito que vocês vão amar essa produção aqui, né? Para você estar se inspirando, que ainda dá tempo de vocês fazerem para o Dia das Mães. Eu, Lu, sinceramente, digo do fundo do coração, tá? Que esses kits aqui, eu vendo em qualquer época, tá bom pessoal? Mas, o que eu mais vendi na vida foi no Dia das Mães e também no final do ano, tá bom? Então, eu super indico vocês fazerem. Lembrando que já tem passo a passo aí de todas as peças, tá? Não é com o bico que eu fiz, mas esse bico que eu fiz, que é o bico Sofia, vocês já sabem, ele é muito fácil de adaptar. Quer dizer, ele é muito adaptável. E também já quero compartilhar com vocês a minha comprinha de cores exclusivas. Isso mesmo, gente. Eu postei lá no meu Instagram, postei no canal Dia a Dia com Lu e Família, postei aqui no canal Crochê da Lu, na minha comunidade, tá bom pessoal? O link para vocês estarem comprando cores exclusivas. Essa daqui, eu já acabei de ir lá na Shopping Ver, não tem mais. Só que eu vou deixar uma foto, passando aí para vocês, das cores que ainda estão disponíveis. E tem verde, gente, olha que eu nunca vi, né? Mas lá no canal da Lucivana, ela até comprou alguns diferentes, eu até gostei. Né? Uns verdes diferentes, tá? E também lá no canal do Ateliê da Lê. Então, gente, já quero falar o nome da participante, tá? Vou deixar o arroba das meninas aqui. É só vocês clicarem em cima do arroba do canal delas, essa letrinha azul, que vocês já vão ser direcionados lá para o canal delas, tá bom? E, gente, a gente combinou de estar postando todas as quinta-feiras. Mas, devido às correrias para uma e para a outra, às vezes não dá, tá, gente? Às vezes por motivo de saúde. Então, vocês ativam o sininho para vocês ficarem ligados. Ou também cliquem na hashtag aí que está escrito aí no título, que vocês vão ser direcionados para os vídeos também das meninas, tá bom, pessoal? E não esquece, vocês que têm canal e querem participar da hashtag, tenta escrever a hashtag igualzinha a nossa, tá? Que assim o YouTube junta os nossos vídeos e quem clicar na hashtag vai ser direcionado para todos os vídeos que estão participando dessa hashtag, tá bom? Informações passadas. Então, bora lá. Já deixaram o joinha? Então, deixa o joinha aí para estar ajudando a lua, hein? Já entendi essa flor cerejeira para arrasar, né? Ó, eu comprei aqui dois. Essa cor aqui é o 99,54. Gente, é um lilás, tá bom? É lilás mais escuro, um lilás mais claro, um rosa médio, um rosa bebê e um cru, tá bom? Essas são as cores que estão aqui, tá bom? Então, é a cor 99,54. Quanto que você pagou, Lu? 18 reais e saiu frete grátis. Vou deixar passando aí para vocês. Gente, eu fiz cinco compras na Shopee e vou comprar mais agora, vou comprar pano de prato. E graças a Deus está saindo com frete grátis, tá? É, por quê? Porque também, gente, eu estou resgatando bastante os cupons das lojas, né? Quando você começa a seguir a loja, você ganha. E também tem as postagens, né? Que as pessoas estão dando 55% off. Então, fica de olho. E esse aqui, gente, eu já tive no meu canal há muito tempo atrás, né? Se vocês voltarem uns vídeos bem, bem antigos. Eu tinha dessa cor aqui, ó. 93,17 só tinha um, gente. Para mim, está usando com o... Como é que ele chama mesmo, gente? O Canela, lá da Predileto. Aí, eu tenho que estar usando. 93,17. Então, eu comprei esses três de cores exclusivas. Porque eu adoro ter cores diferentes aqui no meu ateliê. Mesmo a gente sabendo que a Círculo não vai produzir mais, né? É o que eu fiquei sabendo. Não sei se é verdade, tá bom, pessoal? Não vamos generalizar aí, não, né? É que eu ouvi dizer, estou dizendo para vocês, tá bom? Mas não sei se é verídico isso. Mas que realmente não tem no catálogo da Círculo. Não tem. Porque aqui no armarinho da minha cidade, eles me mostraram o catálogo. Então, as participantes da hashtag são, gente... Enquanto eu vou já ligando a balança aqui. É a Ateliê Leila Garcia's Crochê. São seis meninas comigo, sete, tá bom? É... Canal da Edi Crochê com Amor. Crochê Mazul. Crochê da Gabi, tá bom? É... Gaysa Artes em Crochê. Ateliê da Lê. E Crochê da Lu. Sete pessoas. Estou aqui contando, gente, para ver se eu não esqueci de nenhum. Né? E aqui, gente, está meus... Então, vamos lá. Conhecer o canal das meninas. Aproveita, se inscreve. Deixa um likeão para elas para estar ajudando também. Vocês sabem, né, meninas? O like ajuda muito. E se vocês não gostar, deixa o dislike também, tá bom? É assim. É uma forma da gente ver que a gente tem que melhorar. E, ó, esse aqui, gente, é um pink que eu só usei em detalhe. E o rosa, gente, me sobrou bem pouco. Vocês vão ver que eu vou fazer uma outra peça para esse kit. Um kit aqui. O rosa neon é sobra. Já vou usar num jogo de cozinha. Pô, gente, não está mostrando a balança. Desculpa. Olha lá, 45 gramas, tá bom? E o rosa, ó, 185 gramas. Também vou usar em outros kits. E esse aqui, gente, é o branco que eu peguei só de amostra aqui para vocês. Mas eu utilizei aqui. Então, vamos ver o nosso kitzinho. Aqui estava colando, tá, gente? Estava colando. Então, por isso que não está grudado aqui ainda. Eu acabei de colar e já vim gravar para vocês. Tá bom? Ó, 89 gramas vestidinho. Tem passapassa aqui no meu canal. Vou deixar uma playlist dessas peças do kitzinho de fogão, tá bom? Aí, lá vai ter o passapassa do kitzinho, do centro rainha. Tem também um outro centrinho que eu tenho passapassa. Lá tem o tapete lucivana e eu coloquei alguns outros tapetes também econômicos que vocês podem estar adquirindo, podem estar fazendo. E tem o modelo sana, tá, gente? Que já é com o bico Sofia e é bem fácil e rápido de fazer. Tá na playlist também, se vocês quiserem fazer um kit com esse modelo. E essa toalhinha aqui, gente, vocês podem adaptar. Já no início, quero dar a dica aqui, ó, da JA Etiquetas. Dessa vez eu usei a etiqueta de florzinha e também a etiqueta de coração. Olha aí, gente, muita pessoa vai falar exagero, colocou até coração aí na etiqueta. Coloquei, ó, minhas clientes amam e eu também, né? Eles falam que... Eu não acreditava não, mas é verdade. Que as clientes da gente parecem que têm quase o mesmo gosto que a gente. A maioria das minhas clientes é mesmo. Pede para colocar perolinha, gente, de coração. Ó, essa aqui é de florzinha e essa é de coração. Olha que linda, tá? Então, a Lúcia prendica aí a JA Etiquetas, parceira aqui do canal, tá bom, pessoal? Vou deixar o contato passando aí. E lá tem de vários modelos. Retangular, oval. Lá vocês podem fazer com desenho, sem desenho, tá bom? Com número de telefone, sem número de telefone. Faz também etiqueta de cetim para as panos de prato, tá bom? Faz chaveiros, faz tag, cartão de agradecimento, tá bom, pessoal? Vou até pegar um aqui, ó. Peraí que eu tô mexendo os seis aí. Assim, ó. O meu foi assim, ó. Com o meu Instagram, WhatsApp, YouTube. E aqui tá o agradecimento e o crochê da Lú. Olha que lindo. E, gente, lembrando, não esquecendo, hein? Rumo aos 20k. Compartilha aí. Vocês estão compartilhando, minhas amoras? Eu creio em Deus que sim, né? Que tem muita gente boa aí nesse mundo, né, gente? Por mais que tem pessoas ruins, mas tem muito mais pessoas boas. E eu creio nisso. Ó, compartilha aí pra gente tá batendo os 20k e fazendo o grande sorteio. Que é só assim mesmo que vocês vão ver a Lú na live. Coisa de minutos, hein? Vai ser bem rapidinho. Aí a Lú vai tá abrindo live rapidinho pra gente fazer esse sorteio. É. E eu vou, assim que a gente bater os 20k, fiquem ligadinhos, gente. Pra depois dizer que eu não avisei. Vai ter um... Eu vou dizer pra vocês comentarem naquele vídeo. E assim a gente vai fazer o grande sorteio dessa caixinha linda, maravilhosa. Com 100 etiquetas, eu envio por minha conta. E a escolha do modelo das cores também por sua conta, tá bom, pessoal? Então, bora lá. Aí a toalhinha, gente, que é o centro rainha, tá? A base e o bico Sofia. Ó, 150 gramas, tá vendo? E o tapetinho que fica referente à frente do coisa. Olha lá, 277 gramas. Pra esse kit, meninas, lembrando que eu só usei fio 6 e o rosa, né? O resto tudo fio 8. Aí os multicolos. 515 gramas, pessoal. Olha pra vocês verem, né? Então, vamos ver o rosa, o vestidinho rosa. 72 gramas. Vamos ver a toalhinha. Tá vendo, gente? Esse aqui foi tudo no fio 6. Só o pink no fio 8. Então, ó a diferença de uma toalhinha pra outra, ó. 149, tava dando 150, né? Mas olha agora. 138 no fio 6, tá vendo? E vamos ver o tapete rosa, né? Que ficou menor, mas ficou lindo. 190 gramas. E pro kit no fio 6, gente, olha pra vocês verem quanto que vocês gastam no fio 6. 400 gramas, meninas. Olha pra vocês verem. De pura, 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 belezura. Agora vou abrir essas lindezas aqui pra vocês verem como que ficou. Olha, pessoal. E aqui está, né, gente, o kitzinho. Tira um pinte maravilhoso aí pra vocês. Meninado bonita. Olha que lindeza, gente. Posta nas suas redes sociais, tá bom? Vou deixar aqui no final do vídeo uma foto bem bonita, né, que eu tirei no meu fogão. Vocês não reparem, tá bom? É um fogão aí que eu uso há bastante tempo e gosto dele. É fogão antigo mesmo, né? Mas que através dele, né, eu já vendi muitos kits. E eu sempre indico pra vocês uma dica maravilhosa que eu quero passar pra vocês. Quando vocês fizerem kits assim, vocês estarem tirando foto, né? Tipo na capa de botijão, a capa de botijão. E também quando vocês fizeram kit pro fogão, tá bom? Postem. Já mostrando aonde a cliente vai usar. Porque tem muitas clientes que não sabem, tá bom? E ó, gente, já quero medir aqui. Vamos falar da toalhinha. Aqui eu fiz igualzinho o passo a passo, só que lá é na flor catavento, modificado. Tem passo a passo no canal. Vocês podem fazer com qualquer florzinha que quiser, tá bom? Aí eu fiz aqui até a carreira fechada, igualzinho o passo a passo. Só que chegou aqui eu fiz o bico Sofia, tá bom, pessoal? Vocês viram que ficou bem levinho. Ela ficou, gente, ó, de um picô ao outro 42 de diâmetro, tá? E esse vestidinho aqui, pessoal, eu colei com a cola de 5 minutos. Essa cola aqui, ó, se vocês quiserem, ela cola, tá? Cola círculo de 5 minutos. Não é fazendo propaganda, não. É só se alguém tiver dúvida. É, e eu colei isso aqui, é velcro, né? Que é bem mais fácil pra minha cliente colocar. Aqui eu coloquei um lacinho rosa que já tava pronto, tá bom? E coloquei uma perla, gente. Olha que linda a perla de coração aqui, que mimuzinho, né? E a minha etiqueta aqui, gente, olha que maravilhosa. Coloquei aqui duas de coraçãozinha, olha, é prata. Dá pra vocês comprar as cores que vocês quiserem, tá bom, pessoal? Então aí vocês compram a corzinha que vocês quiserem. E agora o tap... Ah, e o vestidinho, gente, ó, a altura dele, ele fica... Eu não quero colar aqui, que senão vai desgrudar. Ele fica de comprimento, ó, 22 centímetros e a ponta aqui da outra, ó, da largura outra, fica com 30, tá bom? É. E aqui, meninos, era uma sobrinha de fio 8 esse branco. E aqui, meninos, ó, o tapete ficou com 64 de comprimento, tá bom? E a largura por 47 de largura, tá bom, pessoal? Aqui, ali na toalhinha, aqui no tapete, eu utilizei o square melo, 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 tá, gente? Deixa eu abaixar um pouco a câmera agora, que já deu pra vocês tirarem um print nervoso aí, lindo, maravilhoso. Utilizei o square melo, aí eu fiz a carreira... Essa base aqui é lá do tapete lucivana, tá bom? Então, é o mesmo tanto de carreira, tá bom? Não, lá é 9, tá? Aqui tá com 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz com 8, uma a menos. A carreira fechada e o bico sofia, tá bom, pessoal? Ah, mas se vocês quiserem um tapete completo com esse bico aqui, é o tapete sana, tá? Já tem passapassa aí no canal do jogo de banheiro completo. E logo vai vir a passadeira, que eu tô terminando de gravar ela ali. Agora eu vou colocar o kit rosa pra vocês estarem se inspirando. Aqui, como vocês viram, eu fiz 4 no branco, uma no rosa e neão, mais 3 no lilás. A carreira fechada e mais 3 no bico no lilás, tá bom, pessoal? Esse aqui é o Granary, eu acho que é 9384. E esse aqui é o... Ah, eu esqueci o nome desse daí, gente. É o boneca. Eu tenho aqui, ó. É o 9587, tá bom, pessoal? Aí, ficou essas lindezas aí. Valor que você vai tá vendendo, já vou dizer aqui no final, tá bom? Então, deixa o joinha pra tá ajudando aí, tá, meninos? Olha o próximo kitzinho, esse daqui. Olha que lindeza que ficou, né? Em dois tons de rosas com cinza, né, pessoal? E aqui, ó, eu super achei legal, interessante, como na toalhinha e no tapete tem verde, peguei esse daqui também, que tava pronto aqui, e coloquei o lacinho verde também. E olha, lindeza, também coloquei uma perolinha aqui de coração, gente, olha que lindo. E aqui na minha etiqueta linda, maravilhosa, gente, olha que perfeição, olha pra vocês verem. De coração, também coloquei. Já vou medir aqui pra vocês quanto que ficou a minha toalhinha de diâmetro, tá bom? Lá do picôzinho até aqui, gente, ó, 43 de diâmetro, tá bom? E o tapete, ó, ele ficou no comprimento de 58 de comprimento por 41 de largura. Esse daqui, gente, eu achei que eu tinha feito o cinza no fio 8, mas não fiz, por isso que ele ficou menor. É inteiro no fio 6, não, por causa do pink aqui no fio 8. Então, olha, então eu fiz aqui, ó, 3 carreiras no cinza, 1 carreira no pink, mais 2 no rosa médio, a carreira fechada e o bico. Diferente da no lilás, o lilás eu fiz uma só aqui, ó, depois da carreira do rosa, né, ó, vou mostrar pra vocês. E ela ficou quase do mesmo tamanho, tá vendo? Eu diminuí essa aqui, ó, antes da carreira fechada nas mesmas cores. Então ficou duas antes aqui, ó, carreira fechada e o bico sofia. E o vestidinho, gente, esse aqui, ó, vamos ver se ficou maior, né, peraí. Ele ficou com 25 de altura, né, com 25 de altura, isso mesmo, tá bom? Aí aqui também eu fiz 4 carreiras no cinza, 1 no, no, né, chamamos aqui, no pink, mais 2 no rosa médio, a carreira fechada e o bico sofia. Também utilizei o squarmelo, coloquei a pérola, gente, essas pérola eu encontro no real, tá? Geralmente essas pérola aqui, ó, é pra enfeitar a direção de carro, painel de carro, xícaras, é de fazer coisas personalizadas, tá bom? E eu encontro, aliás, nem tô encontrando mais, não sei o que tá acontecendo, tem que ir em São Paulo pra achar. E é isso, gente, meu vídeo de hoje, tá bom? Coloquei as peças aqui, tá? E é isso, meu vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Também meu agradecimento aqui pelos 19K, batemos 19K, tá? Fiquem todos com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.